Bom com a senhora, tudo bom? Tudo bom. A senhora tá buscando também ganhar essa casa. É, a reforma da casa. A senhora mora em qual bairro? Bairro Bela Vista. Bairro Bela Vista. Aí a senhora também veio tentar aqui conseguir a sua casa, né? É, a reforma. A reforma, né? Vai ficar caindo. Já, aproveitou o programa, o programa foi lançado pra conseguir também. Qual o nome da senhora? Hã? Qual o nome da senhora? Rosa Maria dos Santos. Dona Rosa Maria. Já vai, já tá perto de entrar aqui já, né? Vou perguntando aqui ver se eu consigo a aça, né? Pronto, pronto. Olha aí, ó. Muita gente pra buscar. Vai registrar aqui, olha só. Muita gente aqui no Centro de Cultura buscando aqui fazer a sua inscrição no programa Minha Casa é 10. Lançado pela prefeitura no final do ano passado. E as pessoas estão vindo. Agora são em torno de 200 pessoas, mais ou menos, que são inscritas por dia. E a prefeitura tá fazendo esse trabalho, que é um trabalho social, da casa pra quem precisa, na cidade de Caxias. As pessoas que vão ser beneficiadas não vão pagar nada pela casa que vão receber. Então as pessoas estão vindo, vindo aqui pra deixar a sua inscrição. Depois elas serão visitadas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social pra ver a necessidade, quem precisa de verdade. Pra que as pessoas possam ser aí beneficiadas com esse programa. O programa Minha Casa é 10, um grande programa lançado aí no final de 2019. E que agora começam as inscrições aqui no Centro de Cultura. As pessoas, nesse momento, apenas apresentam a documentação, recolhem a documentação. Depois vão receber a visita da Secretaria de Assistência Social, pra realmente saberem. Pra que a Secretaria possa saber se as pessoas precisam ou não da casa, qual a prioridade. Nesse momento, as pessoas que mais precisam são as prioridades. Aquelas que a casa mesmo tá quase caindo. Pessoas que moram há mais de dois anos aqui em Caxias, na própria residência onde moram. Então essas pessoas vão ser as primeiras beneficiadas. E como o próprio prefeito já explicou, casas vão ser construídas mensalmente. Entregues 10, 15 casas todo mês. Muita gente vai deixar de ter a sua casa deteriorada e conseguir uma casa nova. Aí, as inscrições acontecendo aqui no hall do Centro de Cultura. As inscrições vão se prolongar durante todo o mês de janeiro. Muita gente tá se aglomerando aqui fora, mas elas podem vir durante o mês de janeiro todo. Muita gente vai ser atendida aqui. Todo mundo, na realidade, vai dar pra ser atendido. Todo mundo fazer sua inscrição direitinho. E aguardar a visita dos profissionais da secretaria até que essas visitas possam avaliar a necessidade de se a pessoa precisa ou não da casa. Porque os que vão ser beneficiados no começo vão ser as pessoas que mais precisam. Aí, muita gente realmente vindo aqui ao Centro de Cultura. Tchau. Tchau.